O painel de segurança de um projeto mostra um gráfico com o número total de vulnerabilidades ao longo do tempo, com até 365 dias de dados históricos. Por padrão, ele mostra as estatísticas de todas as gravidades. Podemos ajustar a linha do tempo, para ver a introdução ou a resolução das vulnerabilidades ao longo do tempo. Também podemos ver o painel de segurança por grupos, com as vulnerabilidades resolvidas. Nos últimos 30, 60 ou 90 dias. Além disso, cada projeto recebe um status de segurança da letra A até a letra F segundo a gravidade das vulnerabilidades encontradas. Podemos ver que quatro projetos têm nota F, pois têm vulnerabilidades críticas. Há também um projeto com nota D, por ter vulnerabilidades de gravidade alta, e um com nota A, indicando a ausência de vulnerabilidade. 2 4 5 5 5 5 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho